E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui, minha cidade de Balneário Camboriú, nesse exato momento aqui, eu tô dentro do estacionamento. Essa é a vista que eu tenho aqui do estacionamento, tá ligado? Eu devia ter feito uma filmagem da parte onde eu tô, no apartamento, porque lá, com certeza, ia ter uma vista melhor. Mas não tem problema, rapaziada. O vídeo de hoje, o negócio é o seguinte, mano. Eu tô aqui, ó, saindo do estacionamento, meu carro está estacionado bem aqui. Meu amigo Navarro tá aqui junto comigo, vai me acompanhar nesse rolê aqui hoje. E, rapaziada, o negócio vai ser o seguinte, hoje vai ser aquele rolê de Porsche Panameira, na beira da praia. Aquele rolê que vocês gostam bastante, aquele rolê que eu gosto muito de fazer também, aquele rolê em que eu me divirto. Vocês vão junto comigo e a gente vai causar, moleque, de Panameira hoje. Vamos entrando aqui dentro do carro, né? Ai, meu Deus, tá cheio de coisa aqui. Vamos dar aquela partida, aquele play, ó, o carro tá com a eletricidade. Mas vamos ligar aqui logo o motor, né, rapaziada? Pra nós pegar e ir de negócio berrando, né, mano? Ó, vou esperar dar uma esquentada, tá ligado? Vou até abaixar os vidros, meus amigos, porque o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser doido, ó. Você quer entrar aí já? Entra aí já. Não entra aí, mano. Bom, rapaziada, vamos passar na beira da praia. Vai dar aquela causadinha, tá ligado? Aquele modelo que vocês gostam. Ó, ai meu Deus, o carro tá bem sujo. Então até a câmera de ré ali, ó, tá meio suja também, ó. Vamos dar uma limpadinha. Você aqui limpa? Ih, eu acho que tá, ó, o nível de fluido está baixo. Isso é até bom, pelo menos agora eu não coloco mais aquele fluido, né? Agora eu só coloco água, rapaziada. Porque eu coloquei fluido comprado no posto, mano. Cara, fez uma sabanzeira no para-brisa, mano. Não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena. Vai de água mesmo. Vai de água que a água limpa do mesmo jeito, mano. Olha aí, ó. O negócio é o seguinte, vamos saindo aqui do prédio. Mano, tipo, vamos sair na cautela total aqui. Porque o espaço aqui é bom. Não, já fiquei em apartamento, tem que o estacionamento ter mais pequeno. Porém, tem que tomar cuidado, né, rapaziada? Tem que tomar muito cuidado. Porque, tipo, vai ser que, tipo assim, dê ruim, mano. Ó, ó, na frente do carro ali, onde que vai, ó. Você tá doido, mano? Você tá doido, mano? Ai, 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 ai. Ó, ali atrás. Ó, 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 ó. Vou tirar uma fina, mano. O carro é muito grande, tio. Aí, tipo, acaba saindo, assim, tipo, tudo na risca, mano. Ó, velocidade 10km por hora, tá falando ali naquela placa. Como que o cara vai andar a mais de 10km aqui dentro? Nem que ele quisesse. Nem que ele quisesse, né? Posso pôr daqui ali, ó. Aí, dá. Vamos ver, vamos ver se eu pego o S10 por hora. Ó, peguei 20, mano. Consegui pegar o dobro de velocidade. Ai do céu, aí também. Câmera voou lá pra trás. Voou? Meu Deus, mano. Segura aí na lá. Segura a câmera, meu parça. Tá doido, o tranco é grande, hein? Aí, 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 rapaziada. Ó, vamos terminar de sair aqui, rapaziada. E vamos pra beira da praia, que vai ser a onda que vai causar de Panamerona hoje, mano. Aquele... Vai ser desse jeito, moleque. Agora que bora. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Começamos o rolê, mano. Só que tá chovendo, rapaziada. Não vai ter que causar na chuva, mano. Vai ter que ser na chuva mesmo. Olha aí pra frente aí, o jeito que tá. Olha aí, rapaziada. Mano, chuva. Não tá chovendo forte, mas tá chovendo, né, mano? Tipo, moiou. Literalmente. Moiou. Moiou. E, mano, eu tô pensando aqui até em pegar e fazer uma viagem, rapaziada. Porque pareceu uma parada aí, mano. Eu vou tentar comentar com vocês em outro vídeo. Porque é bom demais pra ser verdade, tá ligado? Então, tô pensando, mano. Isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. No rolêzão. Na praia. Na praia. Ai, ai, eu tomei uma multa bem nesse semáforo aqui, rapaziada. Bem naquele sinaleiro ali, ó. Tá vendo, ó? Ó, o sinaleirão ali, ó. Tomei uma multa bem ali, meus amigos. Bem ali, bem ali, bem ali. Não foi hoje. Foi da última vez que eu vim pra cá. Na última vez, eu parei ali, ó. Na hora que amarelou, uma coisa assim, o sinal. E, mano, tomei uma multa, velho. Cara, que doideira. Eu sei que esses vídeos aqui merecem o like mesmo, rapaziada. Porque a cada coisa, mano, que acontece, eu vou contar bem a verdade pra vocês. É complicado, viu? Ó. Vamos que vamos aqui. Ai, 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 ai. Tem um calçadão bem aqui, que tá cheio de coisa, mano. Várias coisinhas tem ali. Olha, olha, olha. Quero ver não causar, mano. A Panamerona causa, rapaziada. Que pau, né? Arotando umas naves. Mas... A hora que... Me dá um rolo de porxeta aqui, mano, o bagulho chama atenção, velho. Chama atenção. Tipo, todo mundo meio que... Olhando ali, ó. Eu erguei aqui o aerofólio. Vai ficar mais bonitona. Ergueu? Consegue ver lá atrás, entendeu? Não consigo. Não consegue nada. Você nem sabe onde que tá o aerofólio ali, rapaziada. Mano, louco, rapaziada. Difícil ver, rapaziada. Você, tipo, consegue ver quando você tá reparando mais, assim. Porque daí você vê só um negócio de preto, assim, subindo. Que é aerofólio. Mas... Ó, mano. Que tempo louco aqui, né, velho? Do nada. Chovendo. Vira pra ele já. Ah, moleque doido. Onde que é que esse cara parou assim, velho? Os carros não passam. Esse carro aqui largam pra caramba. Ah, moleque. É. Olha aí, rapaziada. Olha o meu sonho. Entrar de Porsche no meio da areia, velho. E fazer uns drift. Vamos lá. Meu sonho, mano. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Agora o negócio é o seguinte, velho. Vai lá, tiozinho. Pode passar. Tá dando uma causada aqui, tiozinho. Tá com frio, coitado. Mano, e o pessoal fica na beira da praia do mesmo jeito. Não tá nem vendo. Não tá nada a praia, mano. E tá cheio de gente, não é mesmo, mano? Ali. Caraca, mas se não tivesse esse chuvisco aqui agora, o bagulho ia tá lotado, mano. Ia tá lotado. Rapaziada, aqui é meio que lotado o ano inteiro, sabe? Tipo, agora tá tendo o início do, sei lá, não sei se é primavera, se é outono, se é inverno. Uma coisa assim. Tá, tipo, o verão tá acabando, né, rapaziada? Essa é a verdade. Tipo, mudou bastante o público que tá aqui. Né? Tipo, até estranhei, né? De início, dando uma volta aqui na beira da praia, até estranhei, mas o que é gostoso é, mesmo jeito, sabe, rapaziada? Então, vamos dando aquela causadinha, né? Causadinha aqui, de leve. Pessoal, ali tá tudo na beirada ali, ó, pra não tomar a chuva. Vigui aqui maior, né, mano? Aí. Vamos atravessando esse aqui, né, as banhadas, né? Aquele rodezão. A areia ficou muito grande depois da extensão, mano, parece que ficou até uns dunas. Aí. Muito grande, mano. Você é louco, tio. Você é louco, mano. O maluquinho da bike, hein? O pessoal gosta de bike aqui, rapaziada. O povo curte bike pra caramba, mano. O melhor que é aqui é curtir mesmo, hein, velho, bike. Pessoal, curte bike pra caramba, mano. E nesse momento aqui agora, tô atravessando aqui a orla, né? Mano, é uma orla muito grande aqui, viu, rapaziada? Sei lá quantos quilômetros dá, mano. É da uns farra. Tipo, não é rápido pra atravessar. A não ser que, tipo, seja de madrugada, não esteja trânsito nenhum. Aí, mesmo assim, não é rápido. Porque não dá pra atravessar voando, né? Tipo, correndo. Olha isso aqui, mano. O aeroporto tá em dia, mano. Moleque. Tá doido! Tá doido! Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. A gente vai subir até lá na frente, mano. Tem a roda gigante ali. Não sei se a roda gigante vai estar funcionando por causa da chuva, né? Então, não sei se a gente vai ver ela rodando. Não sei o que... A gente vai passar por ali, mano. Porque o rolezinho aqui vai ser completo, né, mano? Aquele rolezão causando na praia tem que ser completo. Vai subir ali em cima, ali, ó. Vai ser onde a gente vai tirar aquela foto. O problema que eu tô vendo aqui, mano, é que dessa vez eu não posso falar pra vocês que a praia tá lotada. Lá atrás tinha uns par de guarda-chuva, mas tá bem calmo, mano. Tá bem calmo. Olha lá. Você não vê ninguém, o areio, o ar. Tem gente, tem, né? Sempre tem uns que gostam de chuva. Mas não tá tão lotado assim. Opa, ó, ó, ó. Ó a moreninha. Brizão ali, mano. Mandou um tchau. Eita. Tchau um beijo, ela mandou. Vamos voltar lá, mano. Hã? Vamos voltar ali e resenhar. Ué, rapaziada. Tô falando. Esse carro aqui, mano. Isso é louco, o bagulho chama atenção no povo, mano. A menina ali mandou uma espécie de beijo tchau. Não entendi muito bem, mano. Moreninha ali, chave. Tô louco, mano. Dá até vontade, rapaziada, de mudar pra cá. Tá ligado? Dá vontade, mano. Dá vontade de mudar pra cá. Isso que nem tá lotado aqui, mano. Imagina se tivesse, mano. Imagina se tivesse. Uou! Mais rolêzinho de bike. Tiozinho. Tiozinho bateu frio ali, mano. Tiozinho tá encolhido, você viu, não, mano? Tiozinho tá mais perdido que a azeitona na boca de bagulho. Só no rolê de bike. Aí, rapaziada, ó. Tamo chegando perto da roda gigante, mano. Olha o tamanho desse prédio. O tamanho desse prédio, mano. Um dia nós chega lá, rapaziada, Comprar, ó. Uma beleza aí, mano. Porque eu vou te falar, hein. Um bagulho bonito, mano. Deve ter uma vista do caramba, velho. Deve ter uma vista incrível, mano. Eu sei que, ó. Chegamos aqui, ó. Na parte da roda gigante, ó. Baleurona do Brasil ali. E... Ó, mulher ali dando aquele chacoalho no cabelo. Pei, pei, pei. Olha aí. Olha que da hora. Parece que ela tá parada, rapaziada. Ela não tá funcionando, a roda gigante. Não tá parada. O que eu tô vendo? Pra andar nessa roda gigante aí, que esse tempo de chuva é foda, né. Tem coragem. É, rapaziada. Eu acho que a roda gigante tá parada, hein, velho. Eu acho que ela não tá funcionando, mano. Acho que não tá funcionando. Tinha que ter virado ali, mano. Eu sei que é assim, ó. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá. Temos aquela causadinha. Vamos esperar o tempo dar uma melhorada. A gente faz uma parte 2. Beleza, rapaziada? Vocês vão acompanhando tudo aí. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Quem é novo, não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo meu. E é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.